E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui um Onix LT que chegou aqui na loja pra gente. Dá uma olhadinha aqui, olha essa frente. Sensacional, hein? O que você acha desse carrão aqui na sua garagem? Pra você passear com a sua família, o que você acha? Incrível, né? Esse carro tá disponível aqui na Vandré Veículos, loja 3. E eu vou mostrar um pouquinho do interior dele pra vocês, ok? Bom, você tem um carro aqui com 52 mil km rodados, direção elétrica, beleza? Dá uma olhada aqui nesse som original, Bluetooth, GM. Dá uma olhada aqui nesse ar-condicionado. Tá frio? Você põe aqui no ar quente. Tá calor? Você põe aqui no ar frio. Beleza? Isso aqui é apenas uma das coisas que tem esse carro, sem contar aqui atrás. Olha que da hora. Sensacional, né? Esse carro pode ser seu, tá bom? Tá disponível. Olha aqui, segurança. Airbags. Olha aqui. Airbags. Tá bom? Chama aqui e compre esse carro pra você ir passear com a sua família. Ou pra você dar um rolezinho também, por que não? Na verdade, tá disponível aqui na Vandré Veículos. Só chamar aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.